Olá pessoal, eu sou o Carlos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Projeto Bugigão. Pessoal, no vídeo passado, quem não assistiu o nosso vídeo, clica aqui, que a gente mostra a nossa combinha, né? A Cirlene falou que eu ia explicar a respeito da nossa parte elétrica. Então chegou o momento, vamos descobrir agora que tipo de placa eu uso, controlador, bateria, como é que a gente fez as instalações aqui, então não perde que está muito bacana o negócio. Vem com a gente! Pessoal, então essa é a nossa casinha, né? A Kombi Sica, para quem não conhece, é nela que a gente mora e viaja o Brasil inteiro. Antes de eu mostrar para vocês a respeito da parte elétrica, eu acredito que você está nesse vídeo porque você tem algum gosto, alguma curiosidade a respeito de Kombi Home, a respeito de parte elétrica, dessa parte de energia solar, né? Então assim, eu vou fazer um convite para você. Clica aí embaixo nesse botão vermelho escrito, inscreva-se e se inscreve no nosso canal. Aciona as notificações, aí marca como todas, porque o nosso canal tem muitos vídeos interessantes, não só os lugares por onde a gente passa, mas a gente tem muitos vídeos que ensinam a mexer na parte mecânica, motor, suspensão, freio, câmbio, vazamento, risco de incêndio, não tem risco de incêndio. Então assim, vocês vão ver também como a gente construiu a nossa Kombi Home, né? Então clica lá, não perde nada, eu vou contar até três, você vai lá e se inscreve. Um, dois, três. Ok? Isso. E agora vamos lá conhecer. Então aqui, a nossa Kombi, ela tem uma placa solar Canadian de 260 watts, ela é a tampa do nosso baú. Nesse baú a gente guarda umas tranqueiradas lá, né? E essa placa, ela é ligada aqui dentro da Kombi, em um controlador. Olha só. Esse daqui é o nosso baú, onde a gente guarda comida ali, e aqui nós temos um controlador. Essa placa, ela vem de lá, de cima, vem um cabeamento dela e vem ligada num disjuntor aqui, ó, bipolar. Ah, Carlos, é preciso ligar isso daí? Sim, é preciso. Porque qualquer curto que você tenha numa célula lá em cima na placa, ela manda uma voltagem muito alta pra cá e te queima o controlador. Equipamentos mais caros de uma parte elétrica. Bateria e controlador. Ok? Então você colocando um disjuntor, no caso a minha placa é de 14 amperes, esse disjuntor é de 15 amperes. Qualquer curto que tiver lá em cima, ele desarma esse disjuntor e me protege todo o sistema. Ok? Meu controlador MPPT. Por quê? O controlador MPPT, ele é mais caro que o PWM, né? São os dois modelos, os dois tipos de controladores que tem. Porém, ele é muito mais eficiente. O controlador PWM, que é o baratinho, ele vai reduzir a voltagem da placa pro limite máximo da bateria, que no caso é 14 volts, né? E essa diferença é desperdiçada, tá? Vamos pegar o meu exemplo. Minha placa é de 37 volts, ele reduz pra 14 volts e ele jogaria fora 23 volts, então. Um controlador MPPT, apesar de ele ser mais caro, ele se torna mais eficiente. Porque esses 23 volts, ele transforma em amperagem. Uma bateria é armazenada em amperagem. A voltagem dela é a mesma, é 12 volts. Porém, a quantidade, a duração dessa energia de 12 volts é que é medida na amperagem, tá? A minha placa 220 amperes, então assim, quanto mais eficiente for a recarga, melhor eu vou ter o desempenho da minha bateria pros equipamentos que eu preciso, ok? Vocês veem toda essa parte elétrica, fiação, tudo protegido por fusível, né? E assim, Carlos, você tem só a placa solar que você utiliza pra recarregar? Não! Eu tenho dois sistemas de recarga pra minha bateria automotiva, pra minha bateria estacionária, tá? Eu tenho a placa solar, que vem através do controlador, e eu tenho o alternador do carro. Carlos, mas você usa a mesma bateria pro carro e pra casa? Não! São baterias diferentes. Porém, uma é interligada na outra, tá? Eu tenho saindo da minha bateria aqui, o positivo, passando por um disjuntor, que é um disjuntor de segurança, tá? E esse cabeamento vem aqui atrás, ó. Vamos lá atrás, ver a minha bateria automotiva, ok? Ó, essa é a bateria automotiva, essa é a bateria do carro. Estão vendo que tem um disjuntor na saída aqui? Tem um outro disjuntor na entrada lá, por uma questão de segurança. Qualquer curto-circuito que der nesse cabo, que vai de uma bateria pra outra, eu tô seguro pelos dois disjuntores. Se der um curto-circuito lá, esse daqui desarma, e o do lado lá desarma. Então, esse cabo pode estar encostando na lata depois, que nenhuma das baterias vão estar oferecendo risco. Ok? Minha bateria automotiva, de 60 amperes, e a minha bateria estacionária, de 220 amperes, então. E o que que isso dá conta? Bom, dentro da minha Kombi eu tenho uma geladeira, 12 volts, que consome aí em torno de 4 amperes hora. É uma geladeira da Resfriar, tá? Muito eficiente essa geladeira. O congelador dela é muito grande. Eu vou até abrir aqui pra vocês verem, ó. O congelador dela é grandão, não é estilo frigobar. Está vendo? Opa, está cheio de carne. Acho que ela já vem com a carne dentro. Né? Deixa eu fechar ela aqui. Eu tenho toda a iluminação da minha Kombi, da parte casa, em LED, tá? Então olha lá, ó. Lá acendeu meus LEDs brancos, de um lado e do outro, né? E os meus LEDs amarelos. Por que essa diferença? Os LEDs amarelos a gente utiliza à noite, em lugar que tem água, que tem mato, porque ele não atrai inseto, tá? E isso tanto faz aqui da parte do salão, como esses LEDs aqui, ó, que é da parte da cabine. Também nós temos essa diferenciação. Outra coisa que nós temos, nossos ventiladores, eles estão lá atrás. São duas ventrinhas de computador. Elas têm uma eficiência muito boa de circulação de ar e o consumo dela é baixíssimo, 0,2 amperes por hora. Então se eu ficar com essas ventrinhas ligadas a noite inteira, eu vou estar tendo um consumo de 2 amperes a cada 10 horas. é muito eficiente disso. Temos também aqui uma outra luzinha aqui, ó, tá? Essa luzinha é uma luz de leitura, ok? Estamos deitados à noite, quer ler alguma coisa, pegar o celular e mexer com alguma coisa. É com essa luzinha que a gente vai trabalhar. Aqui na frente, vamos para a bagunça. nós temos no nosso painel aqui, então, o botão de iluminação amarela, aqui, ó, tá? Nós temos o botão da iluminação branca e nós temos aqui um botão que é o nosso leitor de voltagem da bateria estacionária. vocês estão vendo que ela está com 13 volts e meio nesse momento, né? Nós estamos com o sol a pino e está tudo muito bem. Beleza? Basicamente, a nossa parte elétrica é composta disso. Temos alguns acessórios, né? Quando a gente abre o nosso todo aqui, a gente tem a parte da iluminação externa, que também é LED. Temos um compressorzinho que a gente utiliza para encher o pneu e para tomar banho. Quem não viu, dá uma clicada aqui nesse link que está aparecendo em cima, que vocês vão ver isso no vídeo passado, né? Temos o nosso radinho, carregadores de celular. Aqui na frente, vocês viram, né? Essa tomada aqui, ó, é um carregador de celular, né? Conforme eu ligo aqui, eu aciono ela e eu posso botar o celular para carregar. Lá atrás, beirando a cama, nós temos outro. Estamos iniciando agora a instalação que a gente adquiriu desse equipamento que vocês estão vendo. Isso é um transformador que vai transformar direto a voltagem da minha bateria de 12 volts para 19 volts. E vamos fazer uma instalação de mais um sistema de alarme. Ok? Então é o seguinte, gente. Presta atenção agora nisso que eu vou falar. Meus amigos, quando a gente foi pensar em fazer a nossa parte elétrica, eu comecei a pesquisar bastante vídeos na internet e eu me deparei com uma situação que estava me assustando um pouco. As pessoas gastavam muito dinheiro com placa solar. Nós chegamos a ver Kombi que parece que tem um heliporto em cima dela com seis placas solares de 150 watts, né? Duas baterias de 220, 240 amperes. E a gente via nos vídeos assim, aí eu tenho uma autonomia elétrica de três dias, quatro dias. Como assim eu tenho uma autonomia de três dias? Eu gasto tudo isso e a cada três dias eu tenho que ligar um carregador externo na tomada para carregar minhas baterias. Alguma coisa errada tinha. Pesquisei muito, consultei muitos engenheiros elétricos. E um detalhe muito importante que a gente acabou descobrindo durante toda essa pesquisa foi a respeito de perda de energia elétrica. A minha placa gera uma voltagem, o meu controlador consome uma parte disso. Para ele poder reduzir, eu tenho uma perda que joga na minha bateria. Minha bateria gera uma perda para o meu carregador. Então, tudo isso são perdas, tá? Por isso, nós optamos em colocar tudo 12 volts na nossa Kombi. Tudo que nós temos aqui dentro é 12 volts. Não tenho nada 110, nada 220. Ah, posso colocar micro-ondas, chuveiro elétrico, pode colocar fritadeira elétrica. Você pode colocar o que você quiser na sua Kombi Home. Mas não nesse sistema de bateria. Você pode fazer uma instalação para tudo isso. E na hora que você parar em um camping, na casa de um apoiador, no lugar que você tem uma fonte externa, você liga um fio e utiliza como se fosse na sua casa. Num sistema de placa solar e bateria, o seu investimento e a quantidade de componentes para você ter coisas muito pesadas, micro-ondas, fritadeiras, esse negócio, seria muito grande. Mas muito grande mesmo. Entendeu? Então, assim, como? Para a gente transformar de 12 volts para 110 volts, por exemplo, ou 220, eu vou ter uma perda muito grande de energia elétrica. Aí eu vou poder ligar num inversor, né, que faz essa diferença. E esse inversor consome energia também. Aí eu vou poder ligar o meu carregador de celular, por exemplo, de 110, ele vai baixar de novo essa voltagem para 5 volts. Qual é a lógica de eu jogar de 19 volts para 110, colocar um carregador que vai reduzir de 110 para 5? Então, eu já compro uma tomada específica que já reduz de 12 para 5 volts. Entenderam? A geladeira é a mesma coisa. Muita gente opta por geladeira 110 ou 220. Legal, legal. Porém, o consumo dela é alto e você vai precisar de um inversor para mudar essa energia de 12 volts para 110 ou 220. Isso tem perda, né? Então, tudo isso vai influenciar na eficiência do equipamento todo. Beleza? E foi difícil a gente conseguir fechar esse mapa todo. Mas sim, fechamos. Tem um ano que a gente instalou o nosso sistema elétrico de placa solar de controlador e contando com essa vez agora que nós estamos parados aqui, nós precisamos ligar o nosso carregador externo na tomada nenhuma vez. Nós nunca ligamos, né? Chegamos já a pegar uma semana de chuva e a eficiência dessa placa é excelente, né? Mesmo sem a incidência de sol direto, ela consegue gerar mais do que o suficiente para vocês terem uma ideia, nossa geladeira fica ligada o tempo todo, a gente está sempre usando notebook, carregador de celular, parte de iluminação e mesmo assim, depois de uma noite inteira sendo utilizado, por volta das 9 horas da manhã de um dia com chuva, o nosso sistema está totalmente recarregado. Então assim, cuidado quando vocês forem fazer, pesquisem bastante, se tiverem dúvidas, comentem aí embaixo, eu explico a respeito da parte técnica que não é o intuito desse vídeo, mas eu explico os porquês, explico os como fazer, para que vocês não investam muito dinheiro e tenha uma coisa muito pouco eficiente. Como eu falei, desde que a gente instalou eu nunca precisei ligar um carregador externo, tanto é que nós eliminamos o carregador, a gente tinha uma usina, eliminamos ele, a gente não transporta mais na Kombi, ele foi vendido, porque eu não utilizo mais ele, entendeu? Então assim, pensem bem, analisem bem, estudem bem, cuidado com os bons eletricistas dessa parte de placa solar, pouquíssima gente entende dessa parte da instalação, eu sou uma pessoa que não entendia nada, levei uns seis meses estudando isso antes de adquirir os produtos, beleza? Então assim, a nossa autonomia é 100%, não dependo de uma energia externa, não temos televisão, que eu acho que é a única coisa que ficou faltando na nossa Kombi Home, por opção nossa, não quisemos ter, mas se eu quiser colocar uma televisão de 14 polegadas eu coloco e utilizo esse mesmo aparelho que vocês viram do notebook, a gente coloca mais um aparelhinho desse daí que custa acho que 40 reais, né? Para poder alimentar uma televisão. Liquidificador, batedeira, são coisas que a gente não costuma ter, bate-se um bolinho na mão ali, né? Liquidificador, a gente tem um desses que é, acho que é mixer o nome, né? E assim a gente troca a nossa vida, beleza gente? Então de novo vou fazer o convite para vocês quem não é inscrito no nosso canal, clica aí embaixo, se inscreve, aciona as notificações como todas, dá uma pesquisada aí se está de boa hoje, pesquisando no nosso canal e você vai ver quanto vídeo interessante de mecânica tem, né? Da construção do nosso motorhome e os lugares lindos por onde a gente tem passado. Estamos aqui fazendo um upgrade na nossa Kombi, dando algumas melhoradinhas e final do ano agora nós estamos saindo rumo ao norte, nordeste e centro-oeste do país. E aí? Vem com a gente? Bora lá! Tchau! Tchau!